O incêndio destruiu um barracão de uma empresa de ferro e aço aqui em Curitiba. Foi essa madrugada. O barracão fica na marginal ali da BR-277, no Orleans. Pra quem, por exemplo, vai ou vem do interior do estado, consegue passar por essa região. Os moradores do bairro ficaram muito assustados. Foram eles que viram fogo dentro do barracão, pediram ajuda imediatamente. O problema é o seguinte, se é um barracão de ferro, tem solda. E a solda, a gente sabe que ela precisa de gás pra ser feita. E esse gás é inflamável e combustível. Os bombeiros tiveram muito trabalho pra controlar o incêndio. Foram mais de duas horas de um combate muito intenso ao fogo. Segundo eles, esse incêndio pode ter começado na cozinha do barracão. Por sorte, não tinha ninguém trabalhando naquele momento. É uma área industrial, ou seja, não tem muitas pessoas morando em volta. A situação foi preocupante, mas os bombeiros entraram no local e conseguiram dar uma solução pra essa história.